Hora do recado do telespectador, é bom que eu dou uma respirada aqui, esse primeiro bloco foi pra matar meu coração aqui né, afetar a minha alma, que tanto de tragédia, cruz credo, meu Deus. Vamos ao recado do telespectador 99111443, a Poca mandou um abraço aqui pro Gil Bento né, ex-prefeito de Alpercata, tá sempre ligadinho na nossa audiência, um beijo no seu coração querido. Quem mais Lamonia que a gente ficou devendo abraço aí, você sabe? Sabe não? Mas nós vamos mandando, a gente não para não, enche o telão com o recado do telespectador. Boa tarde Nico, tudo bem? Eu tô joia, passando aqui pra desejar uma ótima semana abençoada pra todos nós, que os anjos digam amém né. Mande um abraço pros meus filhos, Pamela, Manu e Eric, são três, tá sem vírgula ali né Lamonia, você tá prestando atenção em mim aqui Lamonia, você pode me acompanhar aqui só durante as mensagens, obrigado. Amo muito eles, você nota mil, um grande abraço pro nosso jarão, aí jarão, o povo te ama, chamou o jarão de nosso jarão né. Ué, que conversa é essa, o jarão não era só meu Lamonia? Hã? Ele é de todo mundo? Ah, que de todo mundo rapaz, é o meu jarão, o meu diretor de TV, ela falou nosso jarão, aí jarão, o povo te ama, depois o povo quer que eu não fale o nome dos meus componentes da equipe, eu falo o nome de todo mundo, eu não trabalho sozinho não, não é Lamonia, vou parar de falar seu nome tá, tá chato já, próxima. Boa tarde Nico, é triste ver essas notícias de jovens, mas Deus é maior, uma super alegria, o que eu vi pela manhã, Marcos Guimarães na Record, Record TV São Paulo, o menino tá voando né, alô Guimarães! É, o pai dele tá feliz né, é, tá na alegria, indizível, glória a Deus, Agnaldo Arimaté de Imbaúbas e Patinga, o Guimarães tá lá rapaz, é um grande irmão, um menino fera, desde quando ele surgiu aqui na TV Leste a gente sabia que ele ia brilhar, né, que Deus abençoe ele né, sempre, sempre. Em breve a gente vai ver o Guimarães apresentando jornal lá na Record em cenário nacional, o homem é bruto! Alô Guimarães, manda também um, um pix aí Guimarães, o dismo pra nós aí, lá ganha bem hein, Lamonia! É, e gasta bem também, aluguel é caro, é, o hambúrguer é caro, o busão é caro, o metrô é caro, é tudo caro. Boa tarde Nico, tudo bem com você meu jovem? Ou ainda mais chamando de jovem, claro que eu sou bem, eu sou jovem ainda, não sou Lamonia, vou fazer 50 ainda, Eu não vou falar seu nome mais não, sou o Júnior Márcio de Pedra Azul, Minas Gerais, Vale do Jequitonha. Manda um forte abraço pro meu amigo José Duarte de Águas Vermelhas, Minas Gerais. Um forte abraço a todos os BG que abrangem o Vale do Jequitonha. Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Europa Central, Leste Europeu, Estados Unidos da América, País da América do Norte, Canadá, Austrália, China, aonde tem Japão, aonde tem gente. Na Ucrânia será que tem? Mas tá tendo guerra, tem ninguém me assistindo lá não. O celular, cruz credo. É, pra todo lado, assistindo TV Leste tem lá, misericórdia, Lamonia. O Lamonia que o povo me assiste na guerra, que conversa é essa? Boa tarde, Nico, e toda a produção, meu nome é Daísa. Oi, Daísa, vocês são mais que excelentes. Nico, hoje é aniversário da Marisa de Fátima, minha irmã querida, amada, aquela que deixa tudo pra ver seu programa. Aí, ó, esse tipo de gente que o mundo precisa. Para tudo! Pra quê? Pra ver o balanço geral. É, ó lá, é isso que é gente, rapaz. Nico, ela só quer um presente de vocês. Que presente? Pode, diretor. Ela perguntou, orar por ela, agradecendo a Deus, mais um ano de bênção. Daqui a pouco o pastor vai orar, não vai, Lamonia? É uma e que horas? Uma e quinze. Daqui a pouco tem oração pra ela aí. Tamo junto, próxima! Boa tarde, meu amigo Nico, tudo bem? Ué, rapaz, eu lembro. O fato foi sábado. Obrigado por me proporcionar esse encontro e obrigado pelo carinho. Você realmente anota 10 mil! Um forte abraço. Manda um abraço pra minha esposa Viviane. Alô, Viviane, super simpática, sentada à mesa, né? Na mesa não, à mesa. E aí, rapaz, o Jefferson foi lá, todo mundo me cumprimentando, eu passeando ali na Rosto, na Rua Belo Horizonte, no meio daquele salgadinho, Lamonia. Sem nem um centavo no bolso. E aquele cheiro me tomando. E eu, hã? E eu fingindo que tava tudo bem no estômago, Jaurão. Passei assim, ó, elegante. Aí ele me chamou, aquela mesa cheia de churrasquinho, não me ofereceu algum pedaço de carne. Você acredita? Eu tenho autonomia pra enfiar a mão e pegar? Não tem. Olha aí. Registrou aí, ó. Um beijo no seu coração, Jefferson, pra Viviane!